A Bianca coleciona registros e memórias ao lado da bicicleta, pedala desde criança e tem até uma bike tatuada no corpo. Minha válvula de escape diariamente, porque como eu sou auditor, é um estresse muito grande de escritório, de números, então eu simplesmente pego a bike e vou, sem hora para voltar, só tem hora para sair. Bianca chegou a trabalhar em casa durante a pandemia, viu na bike um refúgio. Foi a melhor coisa para mim, porque além de você não poder ver outras pessoas, porque teve bem no início, foi bem forte, então eu meio que na escondida, eu pegava a mascarazinha, o capacete saía. Durante a pandemia e o isolamento social, a bicicleta se tornou uma aliada ainda maior das pessoas. Isso porque é uma atividade física que se dá para praticar sozinho, sem aglomeração. A bike faz bem para a mente e para o corpo. E é exatamente o que explica este médico. O pedal traz inúmeros benefícios para a saúde. Vai melhorar, na minha especialidade, a sua circulação, porque você vai melhorar a sua contração muscular, você vai diminuir os efeitos de estase, melhorando o risco de você ter, por exemplo, uma trombose. Você melhora a performance, tanto cardiológica quanto pulmonar. Então o ciclismo, de fato, é bastante interessante. O Dr. Verlaine tem propriedade para falar, viu? Além de ser médico, também é ciclista, sente na pele os benefícios do pedal, atividade que ele recomenda para todo mundo. Realmente, pedalar é muito gostoso. E o que eu tenho a dizer para vocês é, gente, bora de bike. E aí, vamos seguir a recomendação médica? O Dr. Verlaine é médico da Unimed, uma das parceiras do Bora de Bike, um dos maiores eventos de ciclismo da região, que retorna no próximo domingo, a partir de 7h30 da manhã, em Aparecida de Goiânia, com o sorteio de vários prêmios. As inscrições já estão abertas no site www.boradebike.com.br. É tudo de graça. E os mil primeiros inscritos ainda vão ganhar uma camiseta, uma mochila e uma garrafinha para se hidratar durante o trajeto. Bora de bike? E aí, vamos lá.